Oi, oi pessoinhas! Eu sou a Luisa trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Tudo bem com vocês? Bom, pessoinhas, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo um conteúdo super legal para vocês, que é disponibilizando sites de fontes para usarem builds. Vocês podem estar utilizando para build do Instagram, do TikTok, do WhatsApp, para onde vocês quiserem. Até no sobre do canal de vocês dá para vocês colocarem. Ou também vocês podem estar utilizando em outros lugares para personalizar as coisinhas de vocês também. Bom, ontem eu postei um vídeo disponibilizando o meu fake chat atualizado e sem marcar d'água e com os emojis do iPhone. Então se você não viu ainda, vem aqui assistir porque está muito bom. E eu dei uma mudada no estilo de capas do canal, tá? Porque eu gostei muito desse estilinho. Não sei se alguma tela já utilizou, mas eu achei no Pinterest e decidi fazer porque eu achei muito bonitinho. Enfim, gente, nesse vídeo aqui tinham algumas pessoas falando que o link não estava funcionando e pá. Só que, gente, para mim está normal e o Watsmoke também está normal. O Watsmoke não, né? O fake chat também está normal. Então não sei o que está acontecendo porque eu já cliquei para fazer download aqui e, tipo, roda tudo certinho. Já tentei mexer, enfim. Gente, me sigam no meu Instagram e no meu TikTok, que é muito importante. Eu estou sempre muito ativa por aqui. Respondo vários de vocês na DM e no TikTok eu não respondo porque não tem como responder todo mundo no TikTok, sabe? Mas, enfim, ó. Eu troquei o nome do meu TikTok, então o link está aqui embaixo na descrição. Me sigam por aí. Esse aqui, gente, é meu perfil oficial no Instagram, então para quem quiser me seguir é esse daqui. Então agora, pessoinha, sem mais enrolação e bora para o conteúdo do vídeo de hoje. Bom, gente, queria lembrar vocês que o link de todos esses sites aqui vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só você clicar e pronto. Bom, disponibilizando sites de fundos para usarem Bios. Sites de fundos para Bios. Enfim, galera, separei cinco sites aqui que normalmente eu utilizo para colocar na biografia do meu Instagram. E o primeiro que eu utilizo, gente, é esse aqui, ó. Fontes e letras. Que eu acho ele muito bom, eu acho ele excelente. Gente, se tiver um barulho muito forte, ignora que é o barulho de chuva. É só você clicar aqui, ó. E colocar, vamos supor. Eu vou colocar o meu nome para vocês verem. Recomendo não colocar o acento, tá bom, gente? Senão fica ruim. Aí, ó, aqui tem várias e várias e várias fontes. A que eu costumo utilizar sempre, gente, é a 25.bolditalic2. Que é essa daqui, ó. Que eu acho ela muito linda. Eu uso muito ela, tipo, no Instagram. E para copiar é só você clicar. Que já vai aparecer aqui embaixo copiado para a área de transferência. Bom, agora para sair aqui. O primeiro site já foi. Lembrando que não dá vírus nem nada. Vocês podem estar utilizando tranquilamente que não tem problema nenhum. O segundo fonte é o PiliApp. Eu acho que é assim que fala. É só você clicar aqui, apagar esse texto que está aqui e escrever o que você quer. Ó, gente. Aí tem várias aqui, como vocês estão vendo. Esse aqui eu acho que tem menos, mas não deixa de ser bonitinho. Enfim, gente. Uma das que eu pegaria geralmente são essas daqui, sabe? E essas daqui também. Que eu acho bem bonitinha. Aí é só você clicar em cima que vai aparecer copiado para a área de transferência. Partindo aqui, gente, para o terceiro link. Terceiro site, né? Girador de fonte para o aqui. Bom, não é necessariamente para essa rede social. Vocês podem estar utilizando em qualquer rede social. Eu vou colocar aqui, ó. Aí aqui, gente, tem várias. Vocês podem, tipo, clicar no coraçãozinho para ficar em favoritos e vocês não perderem a fonte. O que é muito bom. Enfim, gente. Eu acho bonitinha essas fontes aqui. Eu acho elas muito lindas. Aí tem essas daqui também, ó. Enfim, aí para você copiar é só você clicar aqui em copiar que vai aparecer copiado para a área de transferência também. Bom, o quarto link é esse link aqui. O site, né? Que é basicamente você, tipo, colocar aqui. Eu vou colocar qualquer coisa, tá? Beleza. E vai ficar assim. Esse aqui, gente, eu acho que tem menos. Eu não sei. Não, esse aqui tem mais, gente. Enfim, tem bastante até. E para copiar é só você clicar aqui, ó. Nesse negocinho que tem aqui do lado. Aí vai aparecer copiado para a área de transferência também. Agora, gente, o quinto e último site. Eu estou meio rouca, gente. Porque eu estou com um pouco de dor de garganta. É só você clicar aqui onde está escrito o seu texto aqui. E coloca qualquer coisa. Gente, coloquei um. Coloquei até os emojis aqui para poder mostrar para vocês que pega também se você colocar algum emoji. Aí você desce aqui embaixo, gente. E pronto. Ó, já está aqui as fontezinhas. Tudo bonitinho, ó. Eu não... Tipo assim. As que eu gosto mais, elas ficam mais para baixo, ó. Essa aqui eu acho muito bonitinha. Ah, gente. Tem várias. Ó, essa aqui que lindinha. Eu gostei muito dessa aqui. Essa aqui também é bonitinha. Enfim, para copiar é só você simplesmente clicar aqui em copiar. Aparecer copiado para a área de transferência. E bom, gente. Os cinco links estão aqui embaixo na descrição. É só vocês abrirem a descrição. E clicar no site que vocês quiserem, tá? Vocês podem salvar o meu vídeo para vocês usarem esses sites a hora que vocês quiserem, tá? Eu deixo, tipo, salvo aqui. Essa parte aqui, ó. Para quando eu preciso de alguma fonte, tá, gente? Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Eu sempre me esforço muito para trazer os vídeos aqui no canal, tá, gente? Eu amo muito vocês de coração, tá? Então, se você viu esse vídeo até aqui, comenta aí arroz para saber que você viu até aqui. Amo muito vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!